Fala pessoal do canal Snot Tutorial, tudo bem com vocês pessoal? É pessoal, como vocês viram aí cara, começou cara, a Steam Next Fest aí cara, são mais de 900 jogos aí cara, para você testar aí, lógico não é tudo de grata né, é apenas para você testar os jogos aí, esse festival aí cara, que realmente muito bom cara, muito bom mesmo cara. O evento vai ter o dia 16 de outubro cara, é muito bom mesmo aí, muito bom, aqui para nós no Brasil é chamado de Steam, vem aí cara, bom sem mais enrolação, vamos ver para testar as 900 demos aí na Steam Next Fest aí, vamos lá. Pessoal, você vai abrir aqui a sua Steam ó, quer ver? Pessoal, como você pode ver, a minha Steam já está aqui aberta, só você clicar aqui ó, Steam vem aí, apertou aqui cara, e aí você vai ver aí ó, jogue demonstração gratuitas e assista transmissão ao vivo cara. Pessoal, pode ver ó, aqui agora está aqui ao vivo, pode ver aqui ao vivo, aqui mostra qual vai ser a próxima transmissão, e cara, é realmente muito legal cara, olha aqui ó, aqui mostra tudo ó, mostra aqui a agenda, o, para você testar os games pessoal, olha aqui ó, é, nossa senhora, é muito game cara, muito game, muito game mesmo, são mais de 900 títulos cara. Aí você pode escolher aqui ó, é, explorar todos os títulos, é, aqui pode ver, aventura, tem aqui, é, estratégia, simulação, RPG, quebra-cabeça, escolher as plataformas, cara, é mais de 900 beta cara, aí você fala, como fazer para testar alguma beta, só você apertar aqui ó, por exemplo, aperta aqui ó, nessa aqui, e, aqui ó, baixar, e pronto, você já vai poder jogar, a beta aí, gratuitamente cara, 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 é muito jogo aí, que está aí, em fase aí, de demonstração cara, pessoal, é tanto jogo cara, mas eu quero chamar atenção, para isso aqui ó, esse, não sei o nome dele, que é direito, acho que é, Snowbear, então, como pode ver ó, tem um rapaz já jogando ele aqui ó, transmissão ao vivo, você pode, é, baixar, essa demonstração aqui ó, só apertar aqui, instalar, você vai testar, esse game, que ele é muito promissor cara, ele é um jogo aí, de sobrevivência, é, em RPG, é, realmente, muito legal mesmo cara, esse jogo aí, é um dos jogos aí, que está sendo muito promissor, para esse ano aí, cara, é, realmente aí, muito legal, mas, mano, tem vários, vários aqui ó, você vem aqui, escolhe o seu game, que você quer testar aí, a demo aí, e, baixa cara, é, realmente aí, muito bacana, por exemplo ó, eu vou aqui de novo aqui ó, é, tá rolando aqui a live, eu só vim aqui ó, instalar, demonstração, e pronto, você vai poder, aí, jogar o game, aqui fala o espaço que você tem que ter, são 11GB, e, baixa, e, instala aí cara, pessoal, é, realmente, muito bacana, não perca essa chance, de você testar os games, que você quer testar, são mais de 900 games aí, cara, beleza pessoal, vai até o dia, 16 de outubro, cara, se eu não me engano, viu, beleza pessoal, o vídeo de hoje foi isso, para quem tem gostado, você viu que minha câmera, está dando uma, uma, travada ali, cara, mas enfim, eu não sei o que acontece mais com essa câmera, já que de tudo, mas, realmente, ela continua travando, mas, enfim, pessoal, vai lá, na, no seu aplicativo, é, da Steam, e, baixa lá, o jogo, que você quer testar, a demonstração, são mais de, 900 demos lá, cara, eu garanto, que, alguma delas, vai te interessar, pessoal, fica por aqui, vídeo de hoje foi isso, para quem tem gostado, se gostou, compartilha, comenta, falou galerinha, até o próximo vídeo, E aí E aí E aí E aí